Não é segredo de ninguém na musculação que o leg press é um ótimo exercício para quadríceps, mas muitos me perguntam se há alguma maneira de ativar mais os glúteos nele, já que ele também faz uma extensão e flexão do quadril, eu digo que tem sim. Basta você posicionar os pés na parte superior da plataforma, isso vai aumentar o alongamento e a flexão do seu quadril, ativando mais os glúteos, aumentando mais a ativação dos glúteos, beleza? Essa é a dica de hoje, gostou do vídeo? Me segue no canal, curta, comente, marque seus amigos.